MÚSICA 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 Eu sou uma da luz, sou de casa, pode Sou de ver na boca, eu sou de Andalucos Eu sou uma da luz, sou de Andalucos Sou de ver na boca, eu sou de Andalucos Eu sou de Andalucos Sou uma campira, de joas de Argona Eu sou da luz, ela é uma이다, eu sou de andalucos Eu sou de um cantor-se, deceorce Sou da caúna, revelando enganожde Eu sou uma bolina que desce na cabina Ontem na meia-nói, só o chão desse fogo Sou um jangareiro da festa de Tabuatã Eu sou uma beluga, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o Leandro Norte Eu sou uma beluga, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o Leandro Norte Eu sou uma beluga, sou de casa forte